Olá, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E olha o que chegou pra mim, uma Light Beam! Vou fazer o processo da montagem dela, que você acompanha no vídeo aí. Vamos ver qual que vai ser a experiência de instalar ela. Ver essas partes metálicas aqui, que vai ser como se fosse a grade dela, que substituiu, né? Pra quem acompanha e conhece a AirGrid, agora ela é lacrada, fechada, não é mais grade. Veio esse polarizador que você pode regular aqui e tal, ter um nível, como se você quer esse negócio de pedreiro mesmo. Mas beleza. Veio de polo e uma fonte PUE. E você acompanha a montagem agora. Segura! Como eu já havia apresentado, tem um disco. Não é mais aquela grade, ela é perfurada aqui. Dipolo. Aparentemente ficou menor. Deixa eu pegar um outro dipolo aqui pra não parar. Apesar desse aqui ser outro modelo, mas aparentemente tá bem menor. Largura e tá em comprimento. Veio uma fonte PUE. E isso aqui vai atrás da antena. Tá vendo? Pronto. Você pode regular ele aqui, ó. Bem interessante mesmo, pra ficar bem no nível mesmo. Isso aqui me faz lembrar aqueles negócios de pedreiro, não tem? Medidor de nível. Você coloca lá e vai pra ver se tá reto. Acompanha a montagem aí no time-lapse agora. Valeu! E está pronta a montagem da Lightbeam. Achei muito prática e rápido e fácil instalar ela, gente. Gostei, ó. Tudo se encaixa bem perfeito, ó. Tá vendo? A antena. Muito bom mesmo, material. Excelente qualidade. Então, esse é um vídeo rápido, só pra fazer tipo um boxe da antena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ir, se inscrever, compartilhar e dar aquele like. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Pronto. Assim. Faltou só uma pequena observação. Ela é montada assim. Pra você saber se montou certo, você verifica aqui, ó. Tá vendo esse pininho, ó? Tá perto. E puxa o dipolo. No vídeo, eu coloquei errado. Eu coloquei invertido. Coloquei ele assim, ó. Ele não é encaixado assim. Apesar de entrar meio forçado, mas entra. Mas ele é assim, ó. Aí você vai reparar o seguinte, ó. Encaixou. Vai ficar perfeito, ó. O encaixe. Esse U vai estar batendo junto com esse outro U, tá vendo? Da Ubiquiti, ó. Ó. U e U. Assim tá montado correto. E você tem uma opção de tirar aqui, ó. Você aperta esse engate aqui e tira. Beleza. Outra coisa também que faltou foi isso aqui, ó. Você aperta aqui. E aqui você coloca o cabo de rede, ó. Tá vendo? Aí coloca de volta aqui. Ó. Assim. E encaixa. Tá pronto. Só esse pequeno detalhe que eu queria colocar em pauta aí. Que foi errado. Vamos aos testes. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.